Música Durante uma audiência pública realizada em Brasília pelo Senado Federal, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, o governador Carlos Moisés da Silva e a bancada federal catarinense, fecharam um acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para aplicação de recursos do Estado em obras federais. Há dois meses, a Assembleia aprovou o repasse de R$ 350 milhões dos cofres de Santa Catarina para que o DENIT acelerasse as obras de duplicação das BR-470 e 280 e as obras de recuperação da BR-163. O senador Dário Berger, que presidiu a audiência, comemorou a iniciativa catarinense. Quero aproveitar aqui para louvar e parabenizar, cumprimentar a atitude do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, estender meus cumprimentos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que entendeu a iniciativa. Mas a aplicação dos recursos estaduais nas três BRs está demorando. É que, entre outros entraves, o DENIT insistia em aplicar os 200 milhões destinados à BR-470 nos lotes 3 e 4. Já o governo do Estado quer ver concluídos os lotes 1 e 2, que já estão mais adiantados. A 470 é um verdadeiro entrave ao desenvolvimento de Santa Catarina. Santa Catarina que produz muito, principalmente a nossa região do extremo oeste, que é a qual eu represento com muito orgulho e com muita alegria, que é o celeiro de toda a produção de proteína animal de Santa Catarina. Nós não conseguimos escoar esta produção com competitividade. Para acabar com o impasse, ao final do debate, o governador Carlos Moisés ofereceu mais 100 milhões de reais para o governo federal. Nós queremos então reiterar o compromisso de colocar os 200 milhões no lote 1 e 2 e fazer uma oferta ao governo do Estado em parceria com a Assembleia Legislativa de mais 100 milhões de reais nos lotes 3 e 4. Com isso, o ministro aceitou assinar um convênio para definir o uso desses recursos, que passam agora de 350 para 450 milhões de reais. Desses 450, nós vamos ter 300 na 470. Então, 200 vão ser aplicados no lote 1 e 2 e mais 100 no lote 3 e 4. Nós vamos ter 50 na 280 e 100 na 1,63. Eu acho que isso fecha a questão.